Acidente gravíssimo nesse momento entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra. Até o helicóptero está pousando para levar as vítimas. Neste momento, a equipe de resgate da Rodonorte fazendo trabalho aqui para retirar as duas vítimas fatais deste acidente que aconteceu aqui entre Marilândia do Sul e o distrito de São José BR-376. Uma colisão entre esse veículo Fiesta de Cambé e um veículo HR-V da cidade de Sinop, a princípio. O ML, Instituto Médico Legal, já está aqui para recolher os dois corpos. Infelizmente, uma pancada violenta tirou a vida de duas pessoas aqui na BR-376. A nova M permanece aqui no local, fazendo a cobertura deste fato lamentável. Mais um acidente começando o ano de 2020 com esta informação triste aqui para a nossa região. No outro veículo, a HR-V, nada de mais grave, o condutor está bem, consciente e orientado. Uma pancada frontal acabou tirando a vida de duas pessoas. Neste momento, Nova M, repórter Ed Henrique aqui no local de um acidente na BR-376 entre o distrito de São José e a cidade de Marilândia do Sul. A colisão envolveu cerca de três veículos. O helicóptero do SAMU, neste momento, já está levantando voo aqui. Equipe da Polícia Rodoviária Federal no local. Equipe de resgate da Rodonorte fazendo todo o atendimento necessário. Há muitas vítimas aqui no local. A Nova M está fazendo levantamento. Acidente gravíssimo neste momento, aqui entre Marilândia e o distrito de São José. Nova M presente no local, trazendo os detalhes desse grave acidente. Infelizmente, mais um acidente com vítima. Obrigado. Obrigado.